Olha só gente, o homem pede ajuda, a polícia militar é preso com drogas dentro de um carro no centro da nossa capital Terezinha. O carro deu pane, no meio do caminho aí você já sabe o que aconteceu. E ele, Tony Silva, acompanhado nesse final de semana do meu amigo Nuduca, pai da Pietra. Este tem o repórter aí, o sapato. Como é, e do Pedro Filho, né? Tem mais detalhes, espalha para geral, Rafael, vai. Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar do Piauí estão chegando neste exato momento à central de flagrantes de Terezinha, conduzindo um jovem. Com ele foi encontrada uma arma de fogo, munições e entorpecentes. Nós vamos saber mais detalhes desta ocorrência com o comandante da guarnição, o subtenente Rivaldo. Estava em Ronda, Ronda Zortensiva, precisamente na Pissarra. E foi localizado aquele carro que estava, supostamente, pelo proprietário que se contava no interior do veículo, disse que estava com problemas mecânicos. Mas como ele já é conhecido nosso aqui da área, envolvimento em pequenos crimes, a gente resolveu fazer uma busca nele e uma busca no carro. E foi localizado droga no interior do carro e ele estava aportando uma arma de fogo, revólver calibre 38. Ele já tem passagens? Ele confirmou que já tinha passagens de 157 e outros crimes de menor potencial. E isso a gente achou por bem, conduzido para a central de flagrantes para providências cabíveis. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.